A CIDADE NO BRASIL 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 O Shank vai ficar milionário, caralho. Acho que ele é o Kong que tem mais moeda, por algum motivo. O que gasta menos também. Nem precisa mais de medalha também. Não precisava nem dessa luta. Pegou o blueprint, bora lá. Aquela sala do tesouro que abriu com o engado. Ela é bem dali. Aquele que a câmera ia ficar e deixar ela ir embora. Não fique aí, jogue só, é. Ela é a câmera meio considerada. Essa câmera dá uma bugada massa de vez em quando. Tá vendo como a magia de Donkey Kong acaba nessa fase? Impressionante. Nossa, sala desgraçada. Essa sala é tão chata quando você não pode trocar de conde, cara. Agora tá de boa. Tá faltando até textura aqui, tá vendo, cara? Acabou. Acabou essa magia, tá faltando textura. O jogo tá mal feito, o jogo tá bugado. Botar tudo na culpa do diabo da fase d'água. Mal, mal, mal espera pra ir embora. Lá. Aí você troca aqui. Tá vendo como ia ser chato. Pra o DK. Esse anelzinho. Esse aqui tá mais pequeno que o normal. Me tapa aí. Ainda aguenta muita tapa. Que bichinho, rapaz. O que foi? As texturas bugadas, os caras não estão do tamanho certo. Fizeram a vontade de água sem querer fazer. E eu tô sem querer jogar ela, pelo visto. O cara não tava querendo fazer a bicha direito. Mas essas texturas bugadas, imagino que seja devolador. Eu não lembro de ser assim no 64. Não lembro de ser assim, não. Não tô lembrando de ser assim, não. Opa, acho que a gente nem era pra ter entrado aí, não. Vamos embora. Sai daqui. Olha o bônus miserável que tem na fase. Eu vou e me embora, cara. Tem um tentativo pra dizer que eu tentei e falhei. Olha o diabo de bônus de stealth. Eu falei que a gente ia fazer um desse aqui nunca mais. Pra fazer o meu primeiro, tá bom. Você tá doido, meu amigo. O cara que inventou stealth no Donkey Kong ainda mais. E aí, doidão. No. Você foi pega. Ah, que pena, hein. Que pena. Tentar de novo? Nem se me deram dinheiro. Vai-me embora, hein. É o do outro lado que a gente faz. Não tem um bônus pra lá? Não tem um bônus pra lá também. E é justamente o do Lanky. O Lanky acabou pegando muita coisa pra essa fase. A fase dele, né. Vou pegar na ave manhã. Opa. Só que eu vi um balão pra lá. Tá tentando flutuar com... Uma tiny. Essa foi massa. Tá tentandoucha. Tá tentando. Tá tentando flutuar com... セdição. Tá tentando flutuar com... E aí, o malten... É o malto pra lá também. V 가xh do chantagem com muro lá também. Não tem um bônus pra ver where I am. Bem-vindo ao Bônus! Bônus! Bônus satã! Os minigames! Os bônus! Não quero nem ver! Vamos lá! Fazer a quest da sereia! Sem ter visto a sereia! Mas ainda dá para fazer! Só alguma viagem! Quem sou eu para deixar uma dama em apuros? Sem atender os pedidos dela? Entrar pela fechadura! Ela fica tão pequenininha! Pressionante! Pressionante! É uma fechadura! Tem que pegar... Tipo, vocês garram na sereia? Ela dizia que foi roubada as pérola dela, né? Aí você chega aqui e pega de boa assim! Sem ter falado com ela ainda dá! Deixa eu vir para cima só para me orientar! Como é que a gente vai fazer? Vou mais alto para... Tá bem aqui, meu amigo! Deixa de besteira! Socorro! Pressionante! Tem que deixar de baixa! Tem que parar de me apurar! Não tem uma contadora de pérola nem nada! Mas você pega tudo aquilo... Vai bugar! Pelo coração doeu agora! Você não mude Não vai dar tempo É bem simples isso aqui Esse bicho faz dano, mas é só se você Estabacar nos dentes dele É que não é complicado de jeito nenhum É claro que o cara ainda está nadando Gosta de nadar Está lá ainda Esses caras roubaram isso aí Falar foi outra pessoa que roubou e botou aí pra proteger Porque não tem condição Tem que falar que a Seria também é microscópica Negócio pequeno A Fada Banana também é As amigas da Tainha tudo microscópica Embora Só falta esse aí Medinha bem feita Tem um corpo pra falar dessa fase A textura do chão aí A textura HD de moeda Ele coletou todas as pérolas Talvez dele aí Vira a sereia Mesmo que do que eu tinha visto Enfim, agora dá O negócio é não dar limbo na fase Porque se der limbo Acho que a gente tem que fazer de novo Não tem contador nem nada Se entrar e sair da fase Por exemplo Imagina que reseta Então Tem que ter cuidado Imagina que Deixa eu tentar meu atalho Aqui aí Você aperta o start E sai da fase E entra de novo Esse ia ser ruim Bora Aqui também já foi o que dava Tem um blueprint ali Será que a gente tá de blueprint Falar nisso Tem Já tem Já tem Já tem Completo Pronto Já tem tudo Eu vou entregar isso aqui E a gente vai pro chefe Mas que beleza E bora do diabo desse lugar Espera aí A sereia fica lá pelo outro lado Não é pra cá Dá pra mostrar a fada bugada Pra vocês também, né Pra não dizer que É a fada bugada, cara Aqui não dá pra pegar Deixa eu mostrar também O difícil Aperta o botão da Da Tain É o botão? Não, não É o botão É o instrumento Da outro lado Então é complicado pra fazer Eu mostro num vídeo separado Mostrar como resolver O bug da fada bugada Pra caminhar Um HP filho Pronto A fada fica lá pra baixo A fada não A sereia Por causa dela Que dinheiro que eu quero Sair daqui E daqui Ainda deu uma hora Essa fase, cara Esse momento não Tipo, foi meia hora No outro vídeo, mas E tem o chefe Calma, o chefe é legal O chefe é degnada O chefe ainda é massa De você lutar O diabo da fase da água Mas que bela moça Essa sereia Tá trancada no Ah, não Achei que ela tava trancada No bau que a gente entrou Não, isso é outro lugar Tá falando que foi roubada E não sei o que Mas a gente já tem a Sperol Ela comemora e dá uma banana As minhas perolas estão seguras Por enquanto Mas tenho certeza Que eles vão roubar Vão roubar novamente Então proteja Você sabe que os caras Vão aí chegar pra roubar Você Ajei um lugar pra proteger Porque, né Pra ajudar a primeira vez Mas você quer que eu lhe ajude Uma segunda Eu não tô nem lembrando De acontecer Mas é possível Pra roubar a moça Novamente Mas a gente Pronto, a gente Vai pro chefe agora Olha lá Olha o chefe Quando o cara tá atrás De uma porta do chefe O cara esquece Onde é que tá tudinho Aqui tem uma Aqui tem uma Aqui tem uma Eu não sei onde é que tem Da fase de entrar Pra me orientar Eu consigo achar Bira Então um buraco Aqui por debaixo Que tem Nenhuma Passar um buraco Aquele ali Ganha da foda Deixar pra me perder No finalzinho Não Se eu fosse nadando Com o peixe Era mais rápido Agora já tá É um buraco Quer ver Chega a ser 350 A gente me quebra 250 Aí De boa Não me faça medo Vamos para mais um chefe Esse é o feijinho Deixou tudo por trás Essa fase aqui Essa é a vida toda Nela Não me faça Não me faça É um buraco Não me faça É um buraco Antes da reserva Ele é um buraco Outro Que conheça Engra 3 É um buraco É Gente, nossa Vocêede Vamos para mais Fati Mas todo mundo vai ter que contribuir, pelo visto. 73. Tomara que o Link de conta desse... 73. 80. Ah, ele mesmo que pegou a medalha. Ah, a medalha foi o Link. Bora pro Chess! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas essas coisas abertas aqui, deixa eu fechar. Se fechar do programa de gravata, ele é isso aí do máximo. Quero jogar essa fase nem uma vez, pra tomar duas. O Link, meu bruxo. Eu quero o computador deixar pra explodir no final. É limpo o chefe agora. E agora? Esse lag aqui era normal. Deixa eu ver o que tem aberto aqui. Não, tá de boa. Vamos lá, chefe. O que que deu certo aí? Chefe para o leite. Uma lua cheia. Se liga na caranga do Zé. Vai buzinar pra moça no seu barquinho de coco. Ela dá uma risada grande. Vai buzinar pra moça no seu barquinho. Mais uma aumento dos creepypastas que eu joguei. Acenda a luz aí. Vai ver o diabo que vem. A tapa. Cadê a música? Apertando Start a música volta. Esse chefe aqui é justamente assim. Você não para. Ele está saltando fogo o tempo todo. Você tem que ficar dando volta nele. E ativando essas coisas pra dar choque nele. Você tem que passar nessas argolas. Eu chamo de argola. Não importa o que seja. Tem tempo também. Tem tempo diminuindo. As argolas vão diminuindo. Aumentando o outro negócio. Mas esse é mais de boa do que o outro. O outro é aquele bagaço. Eita. Que rap обOUTiarece o nosso partido. Por isso esse é tão legal. Não importa o que fazemic. Vamos fazer os juntos. Não importa o que faz possibile. Éürội déc enacted. Não DOG. Não importa. Gáraba. Eu não sei o que é isso, cara. Eu acho que esse bicho é o Pupfishão. Não sei o nome do bicho. Eita, tá chovendo agora! Tô vendo fogo! Isso é fita de Cospifogo, é impressionante, né? O palhaço é o único que solta laser, mas ele solta essa bolinha de fogo pela mão também. Tá acabado o viagem. Cospifogo e o pai choveram feio. Achei se que é molhaço. Vão far, truque também. Que leva a outra barriga de tábua. O Pupfishão é bem só. Achei, mas o Pupfishão é bem forte. Que leva a outra barriga de ver momentos. Diga de baixo. Tua batata é um esquema. Vai ficar descizante. O que é isso? Achei que era fogo. Achei que era fogo. Quando o fogo cai, que é parecido. Vai. Não, não, não. Ah, droga. Não. Quando o fogo cai no chão, que é parecido com uma bolazinha de jeito que tá pequeno. Tem pra ver. Que é a bicha do que tá aí? Só dar a existência. Achei que sabe mais o que vai? Esse bicho tá me seguindo aí. Doido que eu errei? Ali foi o fogo ou foi o...? Árvore. Foi o fogo. Amém. O que é isso? O que é isso? Opa! 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 Não! Opa! 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 E de novo! Opa! 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 Ha, ha, ha! A gente vai te lançar lá pra cima. Uma coisa que eu não sei se eu vou ter que refazer... Tem uma pressionada aqui. E me despedir, carvalheiros! Muito obrigado por ter visto o Jogando Comedigo. A gente deixou tudo pra trás dessa fase. E na próxima a gente não vai fazer muita curra também não. Vou pegar o necessário e ir embora pra gente zerar rápido. E eu vejo vocês no próximo Jogando Comedigo. E... É? Não.